Agora eu tenho um recado pra você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Você precisa conhecer a unidade da Recalcula na cidade. Faça com os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o que vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no telefone 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, já garante a análise gratuita. Vou repetir o número pra você, 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula. Analisamos e negociamos a sua dívida. E a segunda fase da Série C encerrou neste domingo e o Brusque não vai disputar o título. Com acesso para a segunda divisão já garantido, o Brusque queria a vaga para disputar a final da Série C. Mas quem começou abrindo o placar foi o time da casa. Depois de um bate-rebate dentro da área, Pipoco mandou para o fundo do gol. Ainda no primeiro tempo, o Vitor Rangel aumentou o placar para o Santa Cruz. Na volta do intervalo, o Santa Cruz fez o terceiro gol com o William Alves. E o Brusque descontou com o Thiago Alagoano em cobrança de pênalti. Com esse gol, camisa 10 do Bruscão se tornou o artilheiro da competição com 12 gols anotados na Série C. Com esse resultado, o Brusque não conseguiu a vaga na final e encerra a participação na Série C. Pelo menos conquistou o acesso à Série B, não é mesmo? Na segunda rodada da Copa Santa Catarina, o Juventus recebeu o Tubarão em Jaraguá do Sul e venceu por 2 a 1. E no norte do estado, Joinville enfrentou o Concórdia na Arena de Joinville e venceu por 3 a 0. Com essa vitória, o Jack se isola na liderança. A rodada se encerra hoje às 3 horas da tarde. O Navegantes recebe o Marcílio Dias no estádio Valério Gomes Neto. E o Atlético Catarinense de São José e o Nação Esportes de Joinville vão disputar o título da Série C do Campeonato Catarinense. Além deles, o Carlos Renault também garantiu o acesso para o Catarinense Série B, para a Série B do Campeonato Catarinense 2021. E o Jogo Aberto SC de hoje fica por aqui, mas eu espero vocês amanhã, meio dia e 30. Tchau, tchau!